O Tundurus, na sua forma encarnada, está voltando para as raids lendárias no Pokémon GO, pessoal, no dia 12 de agosto, às 10 horas da manhã, e ele vai embora no dia 21 de agosto, também, às 10 horas da manhã. Eu vim trazer para você aí um guia completo dessas raids, os melhores Sculters, IV de 100% e muita coisa legal. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar tudo agora nesse guia. E vamos começar com as informações dessas raids, pessoal. O Tundurus era tipo elétrico e tipo voador, por isso ele tem fraqueza simples aí ao tipo gelo e ao tipo pedra, tá? Dá para fazer essas raids com os Pokémon no level 50 com 3 pessoas, com 4 pessoas com os Pokémon no level 40 e com 5 pessoas com os Pokémon no level 30. Ele não é tão difícil assim de fazer, tá? E a gente vai ver o 100% sem influência no clima, que é 19 e 11, e com influência no clima é 23 e 89. Os climas que deixam ele bufado é o clima de pipa, né, ventania, e o clima de chuva, tá? Vou deixar na tela para você fazer a comparação da versão normal com a versão Shine aí do Tundurus encarnado. Ele troca o azul ali pelos tons roxos, meio rosados, não muda tanta coisa assim, mas eu acho até legal, inclusive, tá? Vamos agora para os melhores Sculters para você bater nessa raid, então presta bastante atenção, tá? O melhor Pokémon disparado para bater no Tundurus é o Shadow Rampardus aí, né, com derrubada e deslize de pedras. Depois temos o Shadow Hyperion com derrubada e demolidor de pedras. Demolidor de pedras é golpe de legado, você vai precisar gastar um TM Elite carregado do Hyperion aí, tá? Mega Diancy vem na sequência com lançamento de rocha e deslize de pedras. Depois temos o Shadow Mamoswine com neve em pó e avalanche. Mega Tiranitar vem na sequência com derrubada e gume de pedra. E o derrubada é golpe de legado do Tiranitar, você vai precisar gastar um TM Elite ágil para colocar o golpe nele, tá? Depois temos outra Mega Evolução que é o Mega Aerodactyl com lançamento de rocha e deslize de pedras. Hyperion volta aqui com derrubada e demolidor de pedras. Depois temos o Rampardus na forma normal dele agora, né, com derrubada e deslize de pedras. Temos também o Shadow Weavile aí com caco de gelo e avalanche. O próximo da nossa lista é o Shadow Tiranitar com derrubada e gume de pedra. Vax Calibur vem na sequência com presas de gelo e avalanche. Temos também o Darmanitan de Galá aí com presas de gelo e avalanche. O próximo é o Mega Raikwaza aí com cauda de dragão e poder ancestral. E pra você colocar o Mega Raikwaza com esse golpe aí de poder ancestral, você vai precisar habilitar um terceiro golpe pra ele, porque ele só Mega Evolui com ascensão do dragão. Então além do ascensão do dragão carregado, você habilita mais um terceiro golpe aí, no caso um segundo carregado, e deixa o poder ancestral pra você utilizar nessas raids, tá? Depois temos o Mamoswine com neve em pó e avalanche, agora na sua forma normal, né? O Taranto aparece na sequência com lançamento de rocha e raio meteórico. Também temos o Terrakion aí com derrubada e deslize de pedras. Quase fechando a nossa lista, a gente vai ter a Mega Gardevoir com confusão e pinote triplo. O nosso querido Kiuren aí com sopro do dragão e Glaciar. Glaciar é golpe de legado do Kiuren. Você vai precisar gastar um Temelite carregado pra colocar o golpe nele, tá? E também a gente vai ter o Necrozma da Wings aí com corte psíquico e feixe espectral. Além do Gigalith pra gente fechar nossa lista com derrubada e raio meteórico. Raio meteórico é golpe de legado do Gigalith aí, você vai gastar um Temelite carregado nele, tá? Agora, pra que que o Tundurus na forma encarnada serve no Pokémon Go? E eu já vou colocar ele aqui na Master Liga, né, pessoal? Que é a única liga que ele joga, né? Com Trovoada de Choques, Trovão e Mastigada. Infelizmente, um Tundurus é horrível. Tanto pra Master Liga, quanto pra bater em Raids, pessoal. Se você quiser utilizar ele em Raids, ele é o 22º melhor atacante elétrico do jogo com Trovoada de Choques e Trovão. São esses dois golpes elétricos aqui mesmo, tá? Por isso que eu não fiz uma outra arte dele, porque nem compensa. Esse bicho é muito, muito ruim. Se fosse a forma Terian dele, com certeza eu ia recomendar aqui pra você utilizar nas Raids, porque esse bicho é muito bom. Mas como é a forma encarnada, infelizmente, ele é bem péssimo no jogo. Só deixe registrado em sua Pokédex, tente o Shine e também complete aquelas missões que tinham antigamente de você tirar uma foto dessas forças da natureza, uma de cada. Então, pegue só pra tirar sua foto, completar sua missão e vida que segue. E é claro, se você gosta bastante do universo Pokémon, a gente tem vídeos novos praticamente todos os dias aqui no canal. às 11h30 da manhã, eu vou deixar vídeos aqui na tela final pra você continuar acompanhando o universo dos monstrinhos de bolso. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e... Até mais!